Oi meus docinhos e minhas florzinhas, eu sou a Rati e eu firmei a cobertura da BGS 2018 e vou mostrar um pouquinho pra vocês como foi esse evento e assiste até o final que eu vou comentar depois um pouquinho de como foi a BGS o que eu achei de estar lá pela primeira vez e também algumas dicas muito importantes pros cosplays poderem aproveitar muito o evento do ano que vem e chega de rolar, ikimashou! Música 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 E como eu falei pra vocês, agora eu queria comentar um pouquinho sobre o evento eu achei o evento muito legal, foi a primeira vez que eu fui na BGS eu gostei bastante, me diverti muito infelizmente eu não consegui gravar com uma qualidade muito boa eu tive que gravar com o celular porque como eu fui de cosplay eu não tinha muito espaço pra levar câmera, levar tripé, levar microfone então eu tive que gravar com o celular porque ia ficar muito peso, ia ficar muita coisa pra levar eu já tava com aquele pirulito enorme Música Música Esse pirulito aqui que é super pesado, ficou o dia inteiro carregando ele então como eu tava de cosplay com muita coisa eu não consegui levar câmera então a qualidade não ficou tão boa Outra coisa que eu queria comentar é que eu não consegui gravar muita coisa porque eu fui de cosplay, eu e o meu mãozinho como a gente tava de cosplay, todo mundo pedia pra tirar foto, pra conversar então assim, a gente não conseguia andar no evento, sabe? O evento é muito grande, tem muita gente, o povo gosta de tirar foto, né? pra poder ter de recordação, porque acha o cosplay legal, gosta do jogo então como a gente tava de cosplay e a gente não conseguia andar direito no evento eu ia pegar câmera pra gravar posso tirar uma foto? Pode, lógico que pode algumas coisas que eu não consegui gravar é que tava o Voxel lá eu queria ter gravado lá no Voxel, eu não consegui o Coisa de Nerd e o Cadechave, né? que é o Leon com a Nilce eles estavam lá, estavam fazendo gincanos, brincadeiras e deu problema na câmera, eu não consegui gravar também então teve muita coisa que eu não consegui gravar no evento, tá? desculpa de não ter colocado muita coisa aí no vídeo mas o evento foi muito divertido, muito legal e uma dica que eu vou dar pra vocês que são cosplayers chega cedo pra fazer inscrição porque logo acabou a inscrição das 3 horas depois também já fechou das 5 não deu pra todos os cosplays se inscreverem tinha muito cosplay mesmo então se vocês forem participar chega cedo, já faz inscrição outra coisa pros cosplays também é que se vocês forem de cosplay o ideal assim, sabe? já chega montada, aproveita pra poder ver o evento a ideia vai dois dias porque como você vai de cosplay você tem que andar um pouco mais devagar as pessoas pedem pra tirar foto você tem que parar calor, é cansativo tinha condicionado, mas ainda assim, dependendo do cosplay a gente passa um pouquinho de calor, né? eu me diverti bastante eu gostei muito desse evento tem muita coisa mesmo muito jogo muita gincana muita coisa divertida pra participar nossa, tinha muita coisa legal eu achei um ótimo evento tá começando no mundo dos games agora, né? então eu tô aprendendo a jogar algumas coisinhas são meio ruinsinhas e quem foi na BGS esse ano então deixa aí nos comentários dizendo se foi, se gostou o que mais achou legal qual jogo você tava ansioso pra ver pra poder jogar lá no evento e pra quem não pode ir esse ano então eu conto com vocês em 2019 ver vocês lá no evento pra gente poder conversar tirar fotinhos então eu conto com vocês no evento de 2019 espero que vocês tenham gostado da cobertura e do vídeo então e nos vemos no próximo vídeo bye bye bye